Para que haja uma boa convivência entre as populações vizinhas, as partes em conflito devem ceder-se, aconselha Mário Fambé, secretário do Estado de Ordem Pública. Apesar de pequenas discrepâncias, os comitês de ambas as aldeias concordaram em partilhar as parceiras mediante as orientações das autoridades. Nós temos que concordar com o que o ministro fala. O problema é essa situação? O problema é que é que há uma alerta. Os pessoas de Yoncom são parentes. Quando eles falam, não dizem que eles não estão. a corta queira, e bem de um tanto que não corta para ali. Nunca pode ter força para ver como é que é fácil. Outradade, que é fácil. Ninguém gente vê que é na pupa como é covarde. Não tem que ler lei, porque lei não tem que cumprir. Não pode ter que saber se não é, mas o que é que não se deve, ela vem mais na cabeça. Ela vem contar o número de gente, que mais concorda. Não concorda com o que o Ministro fala. Não concorda. Assim sendo, a Comissão Criada fica para monitorar o que resta para ser ultimado das cedências a serem feitas por ambas as partes.